Olá Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, eu estou aqui para esclarecer melhor sobre esse estudo, né? E comigo está o especialista coordenador deste mapeamento, o professor Irish Hassanak. Professor, muito bem-vindo ao NT-Sul. Ele que já confirmou que é assim a pronúncia do nome, né? Professor, uma ótima tarde. Obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. A pronúncia foi perfeita. Um desafio aí, porque o alemão, né? Forte nesse nome. Professor, então a gente tem um estudo que mostra, então, que o Pampa perdeu 2,5 milhões de hectares de sua mata nativa nos últimos 36 anos. Justificativa disso é o avanço da agricultura e o crescimento das lavouras de soja. Sim, na verdade, desde o ano em que nós iniciamos esse mapeamento, que foi o ano de 1985, a gente vem acompanhando, processando esses dados a cada ano, de tal modo que hoje nós temos 36 mapas, um para cada ano. E nesse acompanhamento a gente consegue observar o que mudou no uso da terra ou na cobertura da terra desde 1985 até agora. E o que nós percebemos nesse mapeamento, que na verdade é feito em todo o Brasil por várias equipes, né? Nós somos a equipe do Pampa, mas o mapa é um mapa para todo o Brasil. E o que nós detectamos é que no Pampa nós temos tido uma perda anual para lavouras e cultivos anuais, principalmente soja, e que nos últimos anos o aumento dessa perda tem sido inclusive mais acelerado. Isso é o que nos preocupa, né? A gente deveria estabilizar isso. E mais do que isso, isso representa, embora o Pampa seja um bioma pequeno, ele representa apenas 2,5% do território brasileiro, mas proporcionalmente ele perdeu mais vegetação nativa do que a própria Amazônia. Não em área absoluta, muito menos hectares, mas pelo tamanho que o bioma Pampa tem, essa perda foi mais representativa do que a perda que a Amazônia teve. A gente se preocupa tanto com a Amazônia, quando na verdade nós estamos tendo aqui perdas mais significativas. E não tem outro Pampa. O estudo dá conta de saber se foi em queimada, se foi em corte? Pois justamente isso, né? Nós detectamos fogo, não é um problema no Pampa. Nós temos pouco, existe fogo, mas o fogo é de pequena dimensão. Os produtores, os criadores de gado, não têm o hábito de queimar o campo, isso é muito raro. E também a resteva da colheita tampouco é queimada. Então, fogo não é um problema. O problema é que nós estamos avançando com lavouras, criando novas lavouras, removendo o campo nativo. E fazendo isso sobre áreas em que os solos não são tão aptos quanto as áreas onde tradicionalmente se cultiva soja. O que significa que a chance de degradação desse solo é muito grande. O que nós pensamos é que existem outras estratégias de uso do campo nativo sem que eu precise removê-lo. Existem cultivos de noz pecan, existem cultivos de oliveiras, existem cultivos de uvas. São atividades que não competem com o campo. Elas são de pequena extensão e podem conviver bem com o campo. A fauna nativa continua andando por lá, o gado ou ovelhas podem continuar pastando esse campo nativo. De modo que nós deveríamos pensar em estratégias de outros usos, concomitantes com soja, pecuária, arroz. Todas são atividades legítimas, mas nós devemos pensar também que hoje o preço da soja é bom. Amanhã ele pode não ser e aí se a gente abandonar essas áreas recém-convertidas para soja, vamos ficar com áreas degradadas. E nós poderíamos talvez usar melhor as áreas já em uso para soja, cultivando melhor essas áreas. Porque muitas dessas áreas também têm sido degradadas e elas poderiam ter um cuidado maior. Destes 2 milhões de hectares perdidos em mata nativa, como a gente acabou de falar do Bioma Pampa. As áreas maiores estão nos municípios de São Gabriel, Alegrete, Tupanciretã, Dom Pedrito e Bagé. O estudo também revelou isso, apontou que são esses os 5 municípios que mais terminaram, exterminaram. A gente pode inclusive usar essa palavra. Eles estão na ponta da lista porque também são municípios de áreas extensas, né? Se compararmos com outros, mas lembrando, o que a gente tem perdido é mais campo do que floresta. De modo que nessas áreas, por exemplo, dos campos de melhor qualidade que nós temos no Rio Grande do Sul estão em Bagé. Eles têm uma composição de espécies na pastagem que tem uma dieta suficiente para o gado que ele não precisa quase de suplemento. De modo que ela é uma pastagem muito mais nutritiva e bem nanejada do que se a gente fosse remover essa vegetação e substituir ela por duas, três espécies de forragem cultivada. Então, é uma pena remover uma vegetação dessas com esse potencial de produção pecuária para substituir por soja, né? Então, nós estamos fazendo o mesmo que na Amazônia a gente faz, derrubando uma floresta com alta diversidade de espécies e substituindo ela por uma espécie de pasto ou por soja. Aqui, o que nós estamos fazendo é o mesmo, removendo campo nativo com uma alta riqueza de espécies por uma única espécie de soja ou de árvores usadas na silvicultura. E estamos expandindo a soja para uma área em que, pelo zoneamento agro-estimático, nem recomendável é. Então, a gente precisa entender que o campo não é um campo homogêneo em todo o estado do Rio Grande do Sul. O campo de Bagé é um campo diferente dos campos de Uruguaiana, dos campos do Escudo ou dos campos de São Luís Gonzaga. E, compreendendo isso, nós vamos entender também que o potencial do solo é diferente em cada um desses lugares. E o que nós deveríamos buscar é reconhecer essas diferenças e avaliar como é melhor produzir o quê nesses lugares. Porque aí nós vamos estar usando o potencial natural do lugar e vamos evitar degradação. Então, deveríamos focar em uma boa assistência técnica, em um bom reconhecimento. E o MapBioma está fazendo a sua parte, mapeando e mostrando essa evolução da paisagem na região. Então, nós temos também dados de solos que foram coletados pela Secretaria da Agricultura numa determinada época. Nós temos dados outros que, juntos com esses mapas que nós produzimos, poderiam ser aproveitados para se definir estratégias de como melhor usar o território do Rio Grande do Sul. Nele, nós temos que morar, produzir e conservar. Não é uma briga de soja contra meio ambiente ou coisa do gênero. Não, existe espaço para tudo. Nós temos que ver o melhor espaço para cada atividade e reservar um espaço para a conservação da fauna e da vegetação nativa. Professor, eu acredito que o pessoal que está em casa esteja se perguntando quais são as consequências disso tudo, dessa mudança, dessa agressão à vegetação natural para a entrada, para o cultivo da soja e outras também culturas para a natureza, para o meio ambiente. É legítimo produzir, usar a terra para produzir, mas nós temos que produzir racionalmente nesses lugares. E o racional é a gente cuidar do solo para ele não ser erodido, para ele manter a capacidade de retenção de água, assim como acontece em áreas com vegetação natural. Então, onde eu tenho vegetação natural, eu não estou tendo retirada de nenhum produto. Então, aquela vegetação que cresce vai, ao morrer, se decompor e voltar a nutrir o solo. Nesse processo todo, ela também se encarregou de armazenar água, de evitar a erosão, de permitir que insetos e outros organismos que prestam serviço, seja para a decomposição do solo. Seja para a polinização das espécies nativas, mas também de muitas das cultivares que dependem dos insetos nativos para a polinização. Tudo isso só pode acontecer se a gente designar um espaço para conservar e outro espaço para produzir. Não precisam ser equivalentes em áreas. Como nós temos campos de tipos diferentes, nós deveríamos preservar um pouco de cada um desses tipos de campo, porque o dia que nós precisarmos restaurar áreas, nós teremos vegetação nativa para recompor esses ambientes. Órgãos ambientais já penalizaram ou devem penalizar esses agricultores? Existe uma legislação, e ela é seguida, nem sempre fiscalizada da forma ideal. Isso é reconhecido pelos próprios órgãos, que muitas vezes têm dificuldades também com o pessoal. E nesse contexto, Mapiomas também tem contribuído para oferecer alguma informação para essa fiscalização. Mas o que nós precisamos é de uma conscientização maior, mais do que fiscalizar para penalizar, nós deveríamos ter serviços de assistência técnica e de apoio ao produtor para ele produzir melhor onde ele já produz. Porque isso garantiria que a gente evitasse erosão no solo, evitasse perda de água, evitasse contaminação de aquíferos e garantisse o maior tempo de permanência na água, na propriedade. Não é apenas punindo, o que é importante, porque sinaliza que a gente está de olho na legislação, mas mais do que isso, é interessante que o produtor tenha apoio e se dê conta de que ele pode fazer melhor e que isso vai fazer bem para o bolso dele e vai manter a propriedade dele mais produtiva e protegendo o ambiente. Obrigada pela participação, obrigada por todas as orientações. Acredito que quem está em casa e se identificou com essa situação, o senhor falou da questão da natureza, que ela dá tanto e que infelizmente a maioria não preserva, não mantém, nem não valoriza todo esse recurso disponível aí no mundo inteiro. Professor, obrigada pela participação e obrigada por fazer esse trabalho tão importante para o nosso Estado. Obrigado a vocês. Bom, conversei com o professor Heinrich, que ele é coordenador deste mapeamento e trabalha no departamento, então, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Volto com você, Daniel.